Não parece, mas isso é carne. Carne em pó. Qualquer paciente que precise de uma dieta, onde ele só possa consumir líquidos, a mistura em pó, a mistura proteica em pó vai servir, vai ser útil. As pesquisadoras garantem que o sabor é igual, mas para comprovar decidimos fazer um teste. Primeiro vamos preparar uma sopa de legumes com carne em pedaços. Os ingredientes são triturados no liquidificador e a sopa é peneirada. Dá para perceber que mais da metade do alimento ficou na peneira. Agora uma sopa de legumes como a primeira, mas em vez de carne em pedaços, utilizamos a carne em pó. As duas sopas foram servidas a pacientes que passaram por cirurgias na boca. É o mesmo sabor e mais consistente. A carne em pó ainda é produzida em pequena escala para atender as pesquisadoras. O processo é complexo, mas basicamente a carne é cozida, a água extraída e depois moída até virar pó. Desde fevereiro deste ano, pesquisadoras da Unesp de Botucatu e da USP de Bauru, em parceria com o frigorífico do interior do estado, têm utilizado o produto com pacientes que se recuperam de cirurgias. As nutricionistas acreditam que o produto pode ajudar no combate e na recuperação de muitas doenças. Alzheimer, pacientes com doenças de Parkinson, pacientes com cirurgias bariátricas, pacientes com cirurgias gastrointestinais, pacientes com acidente vascular cerebral, idosos que tenham dificuldade de mastigação. Então a mistura proteica em pó pode ser útil também nesses casos. Música Música